Separado de Vanessa, Marcos Boaz faz campanha do Dia dos Pais com os Filhos no Espírito Santo. Separado de Vanessa, Marcos Boaz passou a última quinta-feira, 14, em casa, em Vitória, no Espírito Santo, fotografando com os filhos. José Marcos, de 10 anos, e João Francisco, de 8. O empresário posou com os herdeiros para uma campanha do Dia dos Pais. Boaz está cuidando dos filhos, enquanto Vanessa participa com o Dado Dolabella de um retiro espiritual na Chapada dos Veadores. Em Goiás, pela cura do planeta. O empresário e cantora anunciaram a separação em maio. Após 15 anos de casados. Vanessa, cantora, vive atualmente um romance com o Dado Dolabella, com quem namorou na juventude em 2000. O Dado Dolabella é um romance com o Pais. O Dado Dolabella é um romance com o Dado Dolabella, com quem namorou na juventude em 2000. Obrigado.